O Cachorro Perseguindo o Lobo Fábula de Esopo na versão de Jessica Jankowski Certa vez, um cachorro escapou do seu dono e começou a correr desesperadamente atrás de um lobo Enquanto corria, ia pensando em como ele era um sujeito de sorte Que pernas fortes eu tenho Que pelo macio meu Que espécie privilegiada eu sou Lá pelas tantas, o cachorro tirou o olhar de si e o voltou para o lobo Já esse aí é uma criatura desafortunada, não é páreo para mim E por saber disto, foge O lobo, sentindo necessidade de se justificar, falou Não se engane, meu caro, não é de você que estou fugindo Pois é, do seu dono e de tudo o que ele representa que eu tenho medo A minha liberdade me importa e não está à venda como a tua Depois de falar isto, o lobo correu mais um pouco E naturalmente, escapou Já o cachorro, quando voltou para perto do dono Levou uma bronca daquelas por ter fugido Moral da história Tudo tem um preço E aí, o que você achou dessa história? Se você gostou, não se esqueça de curtir e seguir este podcast no seu player favorito Beijos e até a próxima história Beijos e até a próxima